Oi, gente! E aí, quem já tá aí? Vamos falando oi, pra eu saber que já tem gente aqui. Oi, Paola, Geisa. Eu só tô escrevendo aqui o nome da nossa live. Oi, momento celebrado, oi, Luciana. E aí, gente? Eu não sei se eu escrevo, se eu olho quem tá entrando. Só vou pinar aqui, ó, o nome da nossa live, pra... Pra gente ter aqui, né? Oi, gente, tudo bom? Elizabeth, Leca de novo, Thaís, Diana ou Diana, não sei, Flávia. Tudo bom com vocês, gente? Hoje a gente tá fazendo mais cedo a nossa live de novo. E eu vou ficar aqui com vocês por uma hora. E hoje o tema da nossa live é... Vamos ver como é que faz esse negócio de pinar. O tema da nossa live é... Quadros criativos com a Cricut. O que é que você pode fazer de... De legal pra enfeitar a sua parede com a Cricut. Bom, não consegui pinar, mas não tem problema. Eu vou falando aqui pra quem entrar. Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Márcia, Tati, R. Duarte, Thaís, muita gente, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo. Muito legal. Então, eu queria antes de mostrar o que a gente vai fazer, mostrar algumas ideias, alguns exemplos pra vocês. Tá ótimo, né, gente? Ei, Sil. Obrigada, Paola, que tá tudo certo, então. Obrigada, gente. Antes de eu começar a falar exatamente o que a gente vai fazer, o que eu quero mostrar pra vocês de ideia hoje, eu quero mostrar o que eu fiz nas duas últimas lives. Não sei. Alguns eu reconheço que estavam aqui nas últimas lives, outros eu não reconheço. Então, eu quero que vocês vejam o que eu fiz, o que a gente tem feito aqui nessas duas últimas semanas, porque são todas ideias muito legais. Pra você colocar em prática aí no seu negócio, ou pro negócio novo que você tá pensando. A gente sabe que é um momento delicado. E a ideia aqui é te mostrar novas ideias que vão além das festas, né? Porque as festas estão canceladas por um tempo indeterminado. E a gente percebe muitos mercados, né? Que vão além das festas e muita gente ainda não conhece, não sabe, não imagina o que pode ser feito além de papelaria pra festa e evento. E uma das coisas que... Um nicho, né? Um nicho muito legal que tem aí e que, inclusive, eu sempre falo que tem muito espaço ainda pra ser ocupado, é o nicho do home decor, de produtos pra decorar a casa, pra decorar os ambientes, pra decorar quarto de criança, de bebê, de adulto, sala, a casa inteira. Dá pra criar muita coisa legal. E nas duas últimas lives eu mostrei algumas ideias de produtos um pouco inovadores, com materiais diferentes e todos eles usando recursos diferentes também das máquinas da Cricut, que são produtos pra home decor, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês dois, ó. Esse daqui foi o primeiro que a gente fez na nossa primeira live. Esse daqui é um objeto, um penduricalho, um pingente, não sei que nome dar ainda, pra você colocar na maçaneta da porta. Pode ser da porta, né, externa do seu prédio, da sua casa, do seu apartamento, né? Ou portas internas mesmo da sua casa. Pode ser colocado em maçanetas, em puxadores de armários, de gavetas. Dá um charme, fica super legal. Super fácil de fazer, super diferente, fácil de enviar por correio, né? Materiais fáceis de você trabalhar. A gente cortou esse passarinho aqui, ó, no feltro. Se você perdeu essa live, gente, essa live tá aqui no Instagram da Mima. É só você ir lá no IGTV e aí você vai ver como que eu fiz esse passarinho de feltro. E o arquivo do passarinho, se você quiser fazer esse mesmo passarinho aqui, é, você pode baixar lá no blog da Mima, eu disponibilizei esse arquivo. E aí é só você brincar com as cores, pode fazer espelhadinho, fazer um parzinho de passarinhos, né? Enfim, tá lá pra você fazer, ok? E o que a gente fez na aula passada, na aula passada, na live passada, foram esses porta-copos aqui, ó. Eles são de madeira, tá vendo? Pinos. Uma madeira super comum, super fácil de achar onde você tiver, né? E aqui, nessa peça, eu trabalhei transfer, recortei transfer, apliquei aqui com calor. É um material termocolante, né? Muita gente chama de polifilme, tem outros nomes aí, mas é um transfer termocolante, ok? Desses que são usados pra tecido, aqui eu usei na madeira. E eu fiz a mesma estampa, mesmo padrão, tá vendo? E aqui eu apliquei com sublimação, eu usei as canetas sublimáticas da Cricut, deixa eu ver, deixa eu ter uma aqui perto, aqui, ó. Eu usei as canetas sublimáticas da Cricut, que são essas daqui. Deixa eu focar aqui pra vocês, aparece de trás pra frente, não resolve muito, né? Mas são canetas pra sublimação, então você faz o desenho com essas canetas lá na sua máquina e aplica aqui na madeira. Essa também é uma técnica normalmente usada pra tecido e aqui eu fiz na madeira, um produto super diferente. Você pode, obviamente, usar pra fazer quadros e outras coisas, ok? E se você quiser ver essa live, se você perdeu essa live, né? Não viu? Ela tá disponível lá no canal do YouTube da Mimocrafts, ok? Então você vai lá no YouTube, procura pela Mimocrafts e todas as lives da semana passada, se eu não me engano, estão todas lá. A gente tá tendo um probleminha pra subir aqui no IGTV, então a gente tá disponibilizando lá no YouTube. Então você não, assim, você não vai perder nada, tá bom? E a minha live é a primeira da semana, mas a gente tem lives todos os dias até sexta-feira. Cada dia com uma de nós, né? Do time dos sonhos da Mimocrafts. E hoje a gente vai falar, e eu quero falar com vocês, sobre quadros. A gente fez uma enquete aqui no perfil da Mimocrafts e vocês falaram que queriam ver mais sobre quadros decorativos. Bom, eu tô vendo muita gente aqui ainda tá entrando, né? E eu lembrei que eu não me apresentei e pode ter gente aqui que não me conhece, obviamente. Eu sempre esqueço dessa parte, gente. É meio... sou meio ruim com isso. Mas meu nome é Priscila, tá? Eu sou designer da Mimocrafts, trabalho com a Mimocrafts, com os equipamentos da Cricut, os materiais da Mimocrafts. Desenvolvendo projetos pra ensinar pra vocês, ensinando técnicas e, enfim, um monte de coisa pra vocês aproveitarem aí no negócio de vocês, tá bom? E aí, curiosa. Você tá curiosa, é? Olha só, gente. Vou começar mostrando alguns quadros que eu já tenho aqui em casa. São quadros que eu fui fazendo. E eu queria só mostrar pra vocês porque eles têm técnicas diferentes, materiais diferentes. E eu sei que isso vai acabar estimulando a criatividade de vocês de alguma forma, né? Bom, o primeiro que eu quero mostrar é esse daqui. Esse daqui é um quadro onde a intenção foi fazer um retrato da família. Tá? Então, eu fiz um retrato da família usando as constelações. Aqui eu tenho leão maior e menor, ursa maior, ursa menor. Dentro de cada bichinho, não sei se vai dar pra ver muito por causa do reflexo, né? Esses daqui, gente, são desenhos das constelações de verdade. E eu não vou conseguir mostrar esse efeito aqui pra vocês agora, mas essas constelações aqui, elas foram aplicadas em transfer que brilha no escuro. Então, quando você apaga a luz do quarto, as constelações brilham igual, como se fosse um céu de verdade. Então, é um quadrinho onde eu trabalhei materiais e técnicas diferentes e com um toquezinho, assim, divertido, sabe? E eu acho que o mais importante é você sempre pensar dessa maneira, pensar como que eu posso usar esse material de uma forma diferente, né? E aqui é um transfer pra tecido que eu apliquei no papel. Esses bichinhos são todos feitos de papel, tá? E aí eu tenho alguns planetas, lua também, feitos de papel. Estrelas também em transfer. São outros transfers que não brilham no escuro. E aqui no fundo eu tenho um tecido de bolinha que poderia ter sido um papel, poderia ser qualquer outro material. Era o que eu tinha em mãos pra fazer, tá bom? Então, esse é o primeiro que eu quero mostrar pra vocês. Eu gosto muito desse quadro. Ele já tá até ficando meio velhinho, mas tudo bem. O outro que eu quero mostrar pra vocês é... é grande. Eu vou sair da tela, tá? É esse daqui. Vai dar um pouquinho de reflexo também. Esse daqui é um desenho que é meu. Eu imprimi o desenho e fiz aplicação de foil. Dá pra ver que ele é meio dourado? Acho que aqui no pescoço dá pra ver mais, né? Se eu movimentar assim, ó. O desenho da menina, ele é todo dourado com aplicação de foil, tá vendo? Agora tá dando. Esse dourado, gente, eu fiz com o foil e a Mimestamping, que são equipamentos da Mimocrafts, ok? A gente tem várias cores de foil. Você pode criar esse efeito metalizado de cores diferentes, tá? E aí, depois disso, eu recortei a menininha na máquina e bordei o cabelinho dela, tá vendo? Então, aqui eu usei um pouco de lã pra fazer esse bordado. E outra coisa que eu sempre digo é você tentar aliar o que você já sabe, o que você gosta, o que você tem de material aí, né? O que você tem de afinidade e juntar com o que os equipamentos da Mimocrafts e da Cricat te dão de possibilidade, né? E aí você consegue fazer um produto, um projeto bem único e bem à sua cara. Bom, vamos lá. Aqui no fundo eu não vou pegar, eu tenho mais dois aqui. Vou só apontar assim pra vocês. Vou colocar vocês mais de pertinho, olha. Esse daqui é um quadro. Ele é todo feito de papel, tá? Com peças em relevo, são triângulos. E, obviamente, eu colei. Isso tudo tá pra fora da moldura, tá? Essa não é daquelas molduras profundas. Isso daqui é um quadro só feito de papel com peças tridimensionais. Então, dá um efeito muito legal ao vivo. Você pode fazer isso de diversos tamanhos, né? Se você for fazer um quadrinho menor, você reduz o tamanho do triângulo. E a brincadeira com as cores, a cartela de cor, fica a seu critério, né? Esse tipo de projeto dão efeitos diversos dependendo das cores que você for usar. As cores vão mudar, vão fazer toda a diferença num projeto como esse, onde só tem papel, ok? Papel e cola, gente. Tudo feito na Cricut. Qualquer uma das duas Cricut faz um projeto desse. Inclusive, esse é um projeto lá do Access. Tá dentro do programa da Cricut. Você aí pode fazer o seu, ok? E esse daqui é um quadro... Acho que esse dá pra eu pegar pra vocês verem. É só... Esse meu grandão não cair. Esse daqui, gente, é um quadro onde eu tenho papel e vinil adesivo. Só aqui. Falei que ia cair. Ai, gente, só porque é ao vivo, né? Pra que que eu fui mexer? Pera aí. Pronto. Não cai, hein? A fita. Que susto. Mas olha só. Esse daqui, gente, é um quadro só com papel e vinil adesivo. Tá vendo? É um papel com textura e aqui eu colei o vinil que eu recortei. Acontece, né? A gente tem que rir, né? Senão, já pensou? Mas olha como esse quadro, ele é simples. Vinil adesivo e papel, gente. Dão trabalhos muito legais. Você pode trabalhar com sobreposição de vinil, né? E fazer um quadro colorido, diferentão. Enfim. Eu quero que vocês percebam como que esses materiais que são básicos pra gente, que a gente tem normalmente aí em casa, dá pra fazer projeto muito legal e diferente com materiais muito simples. Tá bom? Não, essa moldura não é de papel, mas você pode fazer, né? Não desse tamanho, porque você precisaria de um papel grande. Esse tamanho até que dá. Aquele amarelo ali é maior que a base de corte, não tem jeito. Mas essas molduras todas que eu mostrei aqui pra vocês, são molduras de verdade. Mas eu já fiz quadros com moldura de papel que funcionam super bem. Assim, fica firme. Se você usar um papel com uma gramatura boa, né? E o molde for bom também, todo retinho, o quadro fica muito bom, viu, gente? Fica super bem feito. E se você quiser o efeito do vidro na frente, né? É só você colocar um pedaço de acetato. Fica super legal. Vou mostrar o pequeno agora. Pera aí, deixa eu colocar isso de volta. E vamos torcer pra não cair, hein? Pera aí, gente. Olha só. Esse pequeno é justamente o que eu preparei pra fazer hoje aqui com vocês. Uma parte dele, claro, porque ele é um projeto que leva um pouquinho mais de tempo. Mas a ideia é mostrar esse quadro aqui pra vocês, que é um quadro também com materiais muito simples. Pra esse quadro, eu usei papel e vinil adesivo. Aqui no fundo, esse dourado aqui, eu tenho um vinil adesivo da Cricut, maravilhoso, de folio. Aqui o preto é papel e o fundo é um outro papel. E aí, gente, a ideia desse quadrinho é trabalhar um pouco com profundidade, com relevo, né? Essas letrinhas, elas são todas... Tá dando pra ver? Tá, né? Elas são todas altas. Eu sobrepus. Eu cortei várias dessas letrinhas. Deixa eu tirar. Vou tirar os comentários aqui rapidinho, só pra vocês... É... Verem melhor. Olha só. Tá vendo o relevo das letras? Essa altura aqui? Isso aqui eu consegui, gente, cortando cada letra 17 vezes. Deu uma alturinha bem interessante. Então, eu dupliquei o meu projeto lá no programa mesmo, né? 17 vezes a parte do texto. Cortei e fui colando. E aí, você só tem que ter o cuidado de colar, né? As letras bem certinhas, pra elas ficarem alinhadinhas. E aí, eu consegui todo esse relevo aqui. Que poderia ser maior, inclusive. Eu poderia ter relevo, mais relevo em algumas letras. Se você for trabalhar, por exemplo, com um quadro onde você tem mais de uma palavra. E você quer usar, sei lá, a mesma cor de papel. Uma maneira legal de você fazer isso. Pode ser através de fontes diferentes, né? Tamanhos diferentes da fonte. Mas uma outra possibilidade também é simplesmente trabalhar a altura dessas letras, né? E aí, você corta 30 de uma, 15 de outra e você tem alturas diferentes. Mas fica um efeito muito legal. Eu fiquei, assim, surpreendida, encantada com esse efeito. E eu escolhi essa palavra, esperança, porque tem tudo a ver com o momento, né, gente? Que a gente tá vivendo. E é também uma palavra, obviamente, que vai servir pra qualquer momento da nossa vida, né? Sempre serviu e vai continuar servindo. Então, por isso que eu escolhi essa palavra. Mas pode ser, obviamente, gente, com qualquer outra palavra também. Com uma frase, como eu acabei de dizer. E aí, se for pra quarto, pode ser com o nome, né? A ideia aqui também é mostrar pra vocês as técnicas, né? Os materiais, como que foi feito e como que, de novo, como que é simples, como que é legal e fácil fazer um quadro diferente com materiais muito simples que você provavelmente já tem aí. E que são fáceis de trabalhar, né, gente? Ficou bem legal, né? Aqui eu usei esse vinil da Nemo. Deixa eu mostrar alguns vinils aqui pra vocês, da Cricut, aliás, que eu usei. Eu usei esse vinil aqui especificamente, que é o vinil foil. Não sei se vai focar, acho que não. Mas esse daqui é um adesivo foil da Cricut, tá? Que tem esse efeito meio cromado, assim. Tem de cores diferentes. E aí, eu quero fazer aqui com vocês agora, com esse vinil. Olha que bonito. Acho que eu já mostrei ele aqui em uma outra live. E aí, eu acho que o que pode deixar mais interessante também o seu trabalho é a escolha, né? De vinils. Então, se você tiver a possibilidade de trabalhar com vinils diferentes, que tem alguma textura, como esse daqui, por exemplo. Esse daqui parece uma coisa meio amassadinha, assim. Ele é mais bonito ao vivo do que tá aparecendo aqui no vídeo pra vocês. Esse daqui, que é meio holográfico, tá vendo? Se você tiver a possibilidade de trabalhar com vinils, que tenha algum diferencial, né? De brilho, de textura, o que for, fica mais interessante ainda. Mas é claro, gente, que dá pra fazer com cores chapadas. Inclusive, eu vou cortar um aqui, ó. Lisinho pra vocês. Porque eu acredito muito na combinação de cores. Se você escolhe uma cartela de cores interessante, o seu projeto fica legal, sabe? Não tem erro. Então, eu quero mostrar aqui pra vocês como que é o projeto que eu fiz. E aí, eu quero mostrar também... Eu já deixei um corte feito aqui, ó. Pra gente aplicar. E eu acho que a maior dúvida das pessoas é como transferir esse projeto perfeitamente, né? Pra superfície dele. Então, eu quero mostrar isso pra vocês aqui, tá bom? Gente, qualquer pergunta pode ir falando aí. Vai falando o que eu tô vendo. Tem mais gente aqui também vendo as perguntas. E podem perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, então, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz o projeto. Quero cortar o vinil aqui pra vocês verem o processo do corte. E como que é um arquivo desses, né? Como que você prepara um arquivo desses pro corte. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar vocês mais de pertinho. Pra vocês enxergarem aqui melhor. Vou virar vocês aqui também, ó. Olha só. Eu tenho aqui o projeto, tá? Do meu quadro. Eu vou subir pra sair dos comentários. E aqui eu tenho o meu texto, tá vendo? Que tá separadinho. Tenho aqui o meu fundo. Que é pra eu trabalhar com o vinil. E eu tenho aqui o meu recorte da base, né? Do quadro. Que seria o meu papel de fundo mesmo. Essas letrinhas aqui, gente. Se você quiser trabalhar com a profundidade que eu mostrei pra vocês agora aqui no quadro. É justamente essa parte do texto que você vai duplicar pra fazer essa altura das letras. E aí, a quantidade de vezes que você vai duplicar pra ganhar essa altura fica a seu critério, tá? Eu não tinha uma moldura grande. Aqui é a minha moldura, né? Que eu ia fazer o meu projeto final do quadro. Não era de um quadro muito grande. Então, eu não precisava de uma altura, né? Absurda, assim. Uma altura, sei lá, de um centímetro e meio. Dois. Ele já era o suficiente pra dar o efeito que eu queria. E aí, você vai trabalhar essa altura, obviamente, de acordo com a escala do seu quadro. Se você for fazer um quadro grandão, como esse de triângulo aqui, por exemplo. Você pode trabalhar mais essa altura e fazer letras maiores, inclusive, tá? E aí, é só você replicar essa parte do texto e cortar. Eu, inclusive, cortei aqui pra fazer esse outro. Não consegui montar ainda, mas com esse vinil que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou fazer com essa corzinha aqui, ó. Que é um lilás da Mimo. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eles lançaram uns papéis maravilhosos. Que eu acho que tem tudo a ver com várias cores de vinil que a gente já tem. E aí, você pode fazer o que eu falei agora, sabe? De trabalhar uma cartela de cor interessante. Acho que lilás tá bem na moda agora, né? Esmalte, etc. Então, eu escolhi o lilás pra fazer junto com esse vinil, ó. Fica legal, né? Dá um contrastezinho mais sutil. Mas olha só, você vai fazer exatamente isso. Você vai juntar as suas mil letrinhas, tá? Vai passar cola em um por um e vai colar pra ganhar essa altura aqui. Essa altura, gente, de novo, do jeito que você quiser, tá? Aqui eu usei o papel Color Plus da Mimo. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Essa linha nova aqui, ó, de Cotton Candy, tá vendo? Tem umas cores maravilhosas. Esse daqui é o Framboesa. Rosa Framboesa. É um lilás meio rosado, assim, muito interessante. Mas aí é só você cortar as suas mil letrinhas, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá tudo nessa caixinha. E ir colando, tá bom? Cola branca, normal, paciência, tá? Pra colar tudo bem retinho. E aí, é isso. É só ir colando, juntando as letrinhas e depois a gente vai montar aqui. Bom, pra eu mandar cortar, gente, eu... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui o meu vinil na minha base de corte. Eu vou usar essa base de corte que é de fixação leve, tá? Da minha, da Cricut. Ela é suficiente pra você trabalhar com vinil. E vou colocar o meu vinil aqui, ó. Na base de corte. Esse vinil aqui que eu tô usando, ele não tá enrolando de volta, tá vendo? Ele ficou bem coladinho, tá vendo? Se o seu vinil adesivo tiver enrolando muito igual esse aqui... Esse daqui é um vinil mais grosso, então, ele... Quando eu colo ele aqui na base, a tendência dele é voltar um pouco. Ele começa a fazer umas barriguinhas assim, tá vendo? Se o seu vinil estiver voltando, gente... Essa ferramenta aqui da Cricut, ó... Ela é muito legal pra te ajudar a fixar qualquer material na sua base. Eu uso isso com papel, é um produto feito pra tecido, tá? Pra fixar tecido na base. Mas serve pra você fixar melhor também papel, vinil adesivo, transfer... Qualquer material que volta na sua base. Ou se você já tiver com uma base com a cola mais fraca, isso daqui ajuda muito, tá? É só você rolar assim, ó, o seu material bastante nas bordas. E ele ajuda a fixar, ok? Eu vou configurar aqui o meu corte. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tirar a visualização das partes que a gente não vai cortar, tá? Então, eu tô apagando aqui e vou ficar só com essa parte aqui pra gente cortar. Vou clicar em continuar. O meu projeto já tá aqui na base, tá vendo? Pra ser cortado. E aí, eu vou... Aqui na Cricut Explore, que é a que eu estou usando, você configura o material de corte na própria máquina, tá? Alguns deles, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que funciona na Explore. Tá vendo esse botãozinho aqui? Aqui eu já tenho os materiais, alguns dos materiais especificados. Eu vou girar pra colocar no vinil. E agora eu posso mandar cortar o material, porque a máquina já tá configurada pro material que eu vou colocar nela, ok? A lâmina que eu vou usar é a lâmina que já veio na máquina. E a base que eu estou usando também é a base que já vem na máquina. Então, só vou esperar aqui meu projeto carregar. A minha máquina já tá piscando, tá vendo? Eu vou inserir a minha base aqui. Vou puxar só um pouquinho pra frente. E aqui já tá piscando de novo, eu posso mandar cortar. Tá vendo? Gente, o processo do corte é um processo muito simples. Eu vou daqui a pouco já virar pra vocês. A gente não precisa ver o corte todo, porque ele é um pouco demoradinho. E eu queria só que vocês percebessem como essa máquina é silenciosa. Tá vendo? Ela não faz muito barulho, é muito legal. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar aqui pra vocês também, vou colocar vocês aqui na minha bancada aqui de trabalho, que eu quero mostrar pra vocês como que você tira o excesso da sua base de corte. Sua base de corte não, gente, do vinil. É eu falando maluquice aqui, ó. Ó, esse daqui é um vinil que eu já cortei, né? É isso que eu tô fazendo aqui de novo pra vocês. E eu já tirei a maioria dos pedacinhos aqui, porque a gente não tem tempo na live de fazer tudo ao vivo, né, gente? Então, eu adiantei uma parte, tá? Mas eu deixei o finalzinho aqui pra vocês verem como que faz. Esse daqui é um vinil adesivo mais grosso. Todos esses que têm um acabamento, assim, mais diferentinho, eles costumam ser mais grossinhos, tá? O processo de depilação é o mesmo. A única diferença é que, às vezes, você consegue tirar muitas partes com a mão mesmo, justamente porque o material é mais grosso. E algumas partes pequenas você vai usar o nosso velho gancho, ok? Então, olha só. Eu, de novo, gente, vou tirar os comentários pra vocês verem melhor, tá? Como que eu tiro o excesso aqui do meu vinil já cortado. Ó, então eu tenho aqui alguns quadradinhos que eu preciso tirar. Eu simplesmente finco, ó. E saiu aqui o meu pedacinho de vinil, tá vendo? É simples assim. É só você ir tirando a parte que não te interessa, a parte que não vai ser aplicada no seu projeto, com a ajuda desse gancho. Isso que a gente chama de depilar o material. Esse é um processo, gente, que você faz tanto com vinil adesivo, quanto com o transfer, por exemplo. Com o estêncil. Qualquer material que você corta, qualquer material que é de corte, assim, né? E você vai usar uma parte vazada do desenho, vamos dizer, você faz esse processo de depilação, tá vendo? E aí você tira o excesso do material. Ó. Se o seu corte tiver ficado perfeitinho, né? Se a configuração do corte tiver sido perfeita, essa parte do processo vai ser super tranquila, ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero colocar a máscara de transferência aqui em cima, pra transferir esse material pro papel que a gente vai aplicar. Esse aqui é o papel que vai receber o vinil adesivo, tá? E a máscara de transferência é essa daqui. Deixa eu explicar pra vocês o que é a máscara de transferência, né? Muita gente não sabe o que é e dá uma assustada com esse termo, né? Máscara de transferência. Máscara de transferência, gente, nada mais é do que um outro vinil adesivo. Normalmente, ele é transparente. Ele pode até ser colorido, mas ele é translúcido, tá? A Mimo, o da Mimo atualmente, ele é azul, inclusive. O meu é transparente porque ele é da leva antiga. E o da Cricut, deixa eu ver, peguei aqui, ó. A Cricut tem duas máscaras de transferência. Essa daqui é uma delas, que é a máscara de cola mais fraquinha. E tem uma de cola forte, que é pra materiais mais texturizados. Os que tem glitter, por exemplo, que tem mais dificuldade de grudar nisso aqui. Máscara de transferência? Oi, Larissa. Vanessa, vai ficar salva sim. A história é a seguinte, se você não achar aqui no IGTV, ela vai estar lá no YouTube, no canal da Mimo. Provavelmente vai estar lá, porque a gente está com dificuldade aqui no Instagram, tá? Mas, de qualquer forma, fica salva em um dos dois lugares, ok? Máscara de transferência, gente, é um material que te ajuda a transferir o seu recorte pro material base que vai receber. Dessa forma, você não perde o layout que você criou. Nesse vinil aqui, eu não tenho nenhuma peça solta, certo? Então, teoricamente, eu não teria problema com esse layout de alguma coisa sair do lugar. Mas eu teria muitos problemas de rasgar essas linhas finas aqui. Se eu fosse simplesmente tentar tirar daqui pra colar no meu papel, não ia dar certo. Não ia dar certo, gente. É fato. Eu ia rasgar na hora que fosse tirado aqui. É uma peça um pouquinho grande, né? Pra gente manusear com a mão. Um lado ia colar primeiro no papel, com certeza não ia estar reto ainda, não ia estar alinhado. Ia dar tudo errado. Eu te garanto que ia dar tudo errado. A gente consegue transferir um corte de vinil sem necessidade de máscara de transferência quando é uma peça pequena, única. Como se fosse uma etiqueta ou uma palavra muito compacta, né? De formas maiores, assim, mais... Maiores mesmo, né? Que a gente não tem problema de rasgar o recorte que você fez. Então, a máscara de transferência serve justamente pra isso. Você vai simplesmente retirar ela daqui, tá? Do liner. E vai sobrepor... Já já vou descer vocês aqui pra vocês verem, tá? E você vai sobrepor aqui no seu recorte de vinil adesivo. Deixa eu colocar assim. Ó, já vou descer vocês pra vocês verem. Olha só. Aí que tá fora dos comentários, né? A máquina tá cortando aqui, hein, gente? Do mesmo jeito. Ó, coloquei a minha máscara de transferência aqui, tá vendo? Ó, já até grudou, tá? Olha aqui. Ela já até grudou o meu material. Coloquei a máscara de transferência sobre o meu recorte. E agora eu preciso usar uma espátula. Esse raspador da Cricut, que é perfeito pra isso, pra ajudar a minha máscara de transferência a grudar no meu material recortado. Fiz isso. Agora eu vou virar e vou começar a tirar o liner do meu recorte. Olha aqui, tá vendo? Pra que o meu recorte fique aqui no liner. E assim eu vou conseguir transferir. O que que acontece, gente, quando o vinil, o material que você tá trabalhando, ele é mais grossinho? Muitas vezes, ó, ele não solta de primeira, tá vendo aqui? Se eu fizer com pouco cuidado, eu vou rasgar o meu projeto. O que que eu te sugiro aqui? Vai com calma. Vai levantando parte por parte. Vocês estão enxergando, então? E aí você pode usar a espátula pra manter o recorte grudadinho aqui na máscara de transferência, tá vendo? Ó, aqui continuou saindo e aqui grudou de novo. Então, eu firmo aqui até eu conseguir tirar. Uma outra dica que eu dou pra vocês também. Se vocês conseguirem dar uma movimentada assim, ó, variando um pouco o sentido, tá vendo? Da retirada do seu liner, isso ajuda a soltar um pouco o seu recorte do liner dele. Olha aqui, ó. E aí, gente, ó, você vai tirando com toda a paciência até você ter toda a sua peça grudadinha aqui. No seu... Na sua máscara de transferência, tá? Tá dando pra ver? Tá, né? Ó. Viu? Soltou. Minha máscara de transferência, olha aqui. Não consigo fazer isso com uma mão. Minha máscara de transferência já tá aqui, ó, com o meu recorte de vinil todo aplicado nela. A cola do meu vinil, gente, tá desse lado, ó. Tá? E aqui tá a frente do meu vinil. Agora eu vou pegar isso aqui e vou aplicar no meu papel. Ok? Vou abaixar vocês de novo. Pra vocês verem até o final do processo. Ó. Tá aqui o meu recorte bonitinho. Eu vou alinhar o meu... O meu vinil adesivo aqui no meu papel. O mais certinho que eu puder, tá? Ó, alinhei. Vem aqui com a minha espátula. A mesma que você usou pra ajudar na transferência, você vem pra finalizar o processo, tá? E agora eu posso tirar a minha máscara de transferência. Olha aqui, ó. Do meu papel. Mesma história, gente. Uma perninha dessas aqui, de uma soltadinha, segura com a espátula e vem, ó, fazendo esse movimento assim, ó. Isso aqui ajuda muito a soltar as quinas. Quando você tem muitas quininhas assim, essas quinas têm tendência a continuar grudadas aqui no liner. Se você faz um movimento desses assim, meio que de um vai e vem, você ajuda isso a soltar sem estragar. Essa máscara, gente, eu coloco de volta aqui, ó, no meu liner. E eu uso ela de novo, ok? Essa máscara de transferência, ela é completamente reutilizada. Depois eu coloco do jeito certo. Até ela continuar funcionando, você pode usar de novo, tá bom? Você não precisa jogar fora depois da primeira vez. E aí, gente, pra finalizar, pra dar uma alisada final aqui no meu vinil, eu vou usar essa espátulazinha aqui da Mimo. Ela tem esse emborrachado aqui nessa parte de baixo e isso daqui faz muita diferença pra vinil adesivo com uma superfície assim, ó, brilhante como essa. Eu poderia arranhar o meu vinil usando essa espátula. Então, eu vou usar essa daqui da Mimo. Tem lá no nosso site. É super baratinho e pra projetos de vinil faz muita diferença. Ó, agora eu posso alisar o meu projeto pra terminar de colar ele todo certinho aqui. Também com cuidado, porque as minhas linhasinhas aqui, ó, podem não ter colado de primeira, né? E pronto. Tá coladinho aqui o meu vinil adesivo. Esse daqui, gente, é o fundo do meu quadrinho, né? No que eu mostrei pra vocês, eu fiz... Deixa eu afastar vocês de novo. No que eu mostrei pra vocês, eu fiz com dourado e aqui eu fiz com esse... Como é que chama esse? Holográfico azul. Ó. Tá transferido, tá colado perfeitinho aqui no meu papel, tá? Qual que seria o próximo passo, gente? Colar as minhas letrinhas, tá? Fazer os meus bolinhos de letrinha aqui, ó, que eu mostrei pra vocês no início, né? E colar as letrinhas aqui no meu quadrinho. Depois que eu tiver isso, tá finalizado, coloco dentro da moldura. Esse é um quadro que pode facilmente, gente, ser colocado numa moldura de papel, viu? Tem todo a ver, assim, porque o projeto já é todo de papel, de vinil adesivo. Ia ficar super bonitinho. E aí você pode colocar o acetato na frente pra proteger mais o seu quadrinho, né? Mas, gente, o processo é esse pra fazer um quadrinho desse. Deixa eu retirar aqui, ó. O corte do vinil adesivo terminou. Eu posso tirar aqui da minha base de corte, ó. Deixa eu fechar a máquina. E aí agora eu poderia fazer o mesmo processo. Ele tá todo cortado, acho que não dá pra ver não, né? Dá não. A luz não deixa vocês verem. Deixa eu ver se dá pra eu mostrar pra vocês aqui. É só eu fazer o mesmo processo de depilação nesse que eu acabei de cortar e fazer o mesmo processo de aplicação com a máscara de transferência. Variação de cor, gente, mil possibilidades, né? E aí você faz mil quadrinhos diferentes. Às vezes com a mesma palavra, com a mesma frase ou não, tá? Vamos ver as perguntas de vocês. Poderia cortar menos letras e usar fita banana? Sem nenhuma dúvida. Pode fazer sim. Amorecos personais. Pode usar fita banana. Por que que eu usei as camadas feitas com papel desse jeito? Primeiro, por uma questão estética, né? A fita banana, infelizmente, a gente ainda vê um pouquinho dela. E você vai acabar vendo um vão, né? Entre as camadas de papel. Eu não queria esse efeito. Eu queria justamente essa ideia. Deixa eu tentar abrir aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu queria justamente essa ideia de... De você... De ter as letras, sabe? Como se fossem uns bloquinhos, assim. Uma coisa que marcasse presença no quadro. Então, eu não usei fita banana por isso. Outro motivo que me levou a não usar fita banana é porque a fita banana, com o tempo... Mas, tudo bem que isso é muito tempo, né, gente? Não é daqui dois meses que isso vai acontecer. Mas, daqui a algum tempo, essa fita banana vai dar uma melada. Ela pode soltar, pode manchar o papel. E aí, eu optei por fazer camadas de papel. Claro, dá mais trabalho? Eu já ia falar que dá, mas eu acabei de ficar na dúvida. Porque cortar fita banana é um negócio tão enjoado, né, gente? Acabei de pensar nisso. Ó, em relação ao tempo que você leva de montagem... Eu tô pra te dizer que pode ser muito mesmo. Porque... Você leva muito tempo pra cortar fita banana, né? Fita banana é um negocinho bem chato de cortar. Segunda coisa é que... Você não gasta tanto material, mas assim... Pra fazer um quadro como esse aqui, ó... Aqui, ó. Eu tirei da moldura pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu gostei muito desse efeito bloquinhos, assim. Então, eu queria isso. Por isso, eu não usei fita banana. Mas, quanto que eu gastei de material? Porque, talvez, né, o seu pensamento seja esse. Eu gastei duas folhas 30x30 pretas. Pra cortar essa palavra. E aí, eu tenho 17 letras aqui, né? 17 camadinhas em cada letra. Tá? Então, não é tanto material assim. Claro, se eu for fazer um quadro maior, mais palavras, etc. Isso vai, né, aumentando proporcionalmente. Mas, eu não achei tanto material assim. Sabe? Que assusta a gente. Nossa, mas se eu for vender, vai ficar muito caro? Não, até que não. A fita banana também não é uma coisa muito, né? Tão mais barata. Essas... Precisa ser bem colada, gente. O vídeo pausou. Pra mim... Voltou, gente? Deixa eu ver. Temos 15 minutos. Pra mim, parece que voltou de vez. Vocês estão paradinhos, mas vocês vão voltar daqui a pouco. Mas, então... Eu usei uma cola branca, cola pra artesanato, né? Que é uma cola muito comum aqui pra gente. Então, se você usar uma boa cola branca. E se você se preocupar em ter cola, assim, que vá até mais à beirada das letras. Porque o que você também não pode correr risco é de ter cola no meio da letra. E as beiradinhas, de repente, começam a empenar, né? A levantar. Num lugar com muita umidade, por exemplo. Isso poderia acontecer, né? Travou de leve. Mas você só tem que ter esse cuidado em relação à quantidade de cola. Também não pode ser muita a ponto de vazar. Exatamente. A... A... Não sei o seu nome. A guipaiola. Enfim, não pode ser muito a ponto de vazar. Senão você vai ter casquinha de cola aqui, né? Nas laterais das letras. Então, você também tem que ter esse cuidado. Mas, gente. A gente é cuidadosa, né? Todo mundo que tá aqui gosta, leva jeito, né? Pra alguma coisa. Se não leva tanto jeito, quer aprender a levar jeito. E colocar a cola aqui, eu tenho certeza. Que não vai ser das partes mais complicadas aqui do projeto, não. Mas foi essa a minha opção, tá? Ao invés da fita banana. Esse 4 3D é muito lindo. Poderia ensinar? Posso sim, Ruth. Sem problema nenhum. Esse de triângulo, né? Esse é um projeto, eu falei no início. Que tá lá no... Dentro do Access, dentro da Cricut, né? Então, eu inclusive falei que qualquer uma de vocês pode fazer variando as cores aí. Aqui eu usei só os Color Plus da linha Fluor, da Mim. Que tem essas cores mais arregaladas, assim. Gostei bastante do efeito. Eu já tinha essa moldura amarela, por exemplo. Aproveitei e fiz, sabe? Num tamanho que ficasse legal. Mas posso ensinar, sim. É tão simples quanto esse, sabe? É cortar papel, colar e montar. É literalmente isso. Mas, gente, a minha intenção aqui era mostrar pra vocês uma ideia diferente. Que fosse fácil de vocês fazerem. Principalmente com o que vocês têm aí na casa de vocês agora, né? Talvez se eu mostrasse um negócio mais complicado aqui. Talvez você não tivesse aí, né? E tivesse dificuldade de comprar. Mas eu sei que papel todo mundo tem. Se você não tem vinil adesivo, gente. Isso daqui pode ser facilmente substituído por um papel impresso. Se você tiver acesso a uma impressora a laser e tiver o foil da Mimo. Você pode fazer impressão a laser e aplicar o foil pra ter esse mesmo efeito metalizado. Só que num papel impresso. Você pode fazer esse grid aqui com um outro papel, né? De uma outra cor. Então, assim, eu usei vinil adesivo porque eu queria mostrar pra vocês a possibilidade de fazer um quadro com dois materiais, né? Super fáceis de trabalhar. Mas as variações dentro de uma ideia como essa aqui é com vocês, tá? Você pode substituir por um tecido estampadinho, assim. Tem muito tecido, né? Quadriculado hoje, né? É uma gracinha. Também pode ser substituído por um fundo de tecido. Aí é... Nossa! Vocês vão inventar. E a única coisa que eu peço é que vocês mostrem, tá? Porque eu amo ver o que vocês fazem. Como que vocês dão uma repaginada, uma reimaginada nas propostas que eu apresento pra vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pensei em fazer o fundo neutro e holográfico na camada. Dá. Tranquilo. Você pode... Eu até... A minha primeira ideia era ter feito as letras com um papel da Cricut que é meio metalizado, assim, sabe? Pelo menos a camada superior que fosse desse metalizado. Aí eu mudei de ideia. Mas dá pra inverter. Dá pra fazer o fundo fosquinho aqui com o craft, por exemplo, né? E as letras brilhantes. Você pode fazer as letras todas de papel, pra você ter o volume. E a última camada você cola o vinil holográfico. Nossa! Dá, gente! Dá pra inventar. Dá pra inventar muito. Vai fazer com certeza. Ótimo! Faça, gente! Isso aqui... Todas essas coisas que a gente mostra aqui pra vocês, que a Mi tá mostrando, que a Mi Pocket que tá aqui, ó. Tá mostrando pra vocês na quinta, na quarta-feira, sobre bijuterias e acessórios. Que a Larissa fala na sexta, né? Em relação ao software. Tudo isso, gente, é pra vocês usarem, né? Eu e a Mi estamos falando de coisas mais práticas. A Larissa e a Mayra estão falando de coisas mais teóricas. Essa Fernanda também tá fazendo muita coisa prática, joguinhos legais pra crianças. Mas a ideia, gente, é que vocês façam tudo, sabe? Faz, usa o que a gente tá ensinando, inventa em cima do que a gente tá ensinando. Não conhece o que a gente tá falando aqui. Vai lá, dá uma pesquisada, descobre, pergunta pra gente. Mas faz e mostra. Porque é muito legal ter esse retorno de vocês. Tá bom, gente? Gente, era isso que eu tinha pra vocês hoje. Hoje eu inventei um projeto mais simples, tá vendo? Eu sempre faço uns negócios meio complicados, né? Que dá um medo, assim, de fazer ao vivo. Hoje foi simplinho. Mas era isso. Deixa eu ver o tempo que a gente tem aqui. Temos cinco minutinhos. Dá pra gente bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas. E manda pra gente. Isso mesmo, tá vendo, gente? As meninas estão aqui. A Paola manda, gente. É uma ordem, tá? Mas olha só, deixa eu aproveitar pra vocês. Obrigada, viu, Ruth? Qual o seu Insta? O meu Insta, gente, é... Arroba Pri Sattler. Tá? Sattler é meio chato. Mas vocês me procuram lá que vocês me acham. Se não achar, volta aqui no perfil da Animo. Que meu nome tá aqui em algum post. Em algum lugar, vocês vão achar. Tá bom? Então não esquece que a live vai ficar salva. Provavelmente lá no YouTube. Tá? Mas aqui no nosso IGTV... Ei, Vanessa! Tudo bom, gente? Ai, é tão legal fazer essas coisas. É que a gente vê as pessoas de longe de muito tempo. Mas olha só, deixa eu... Foco. Olha só. Todas as nossas lives estão gravadas aqui, salvas no nosso IGTV. Algumas estão aqui e outras estão lá no nosso canal do YouTube. Semana inteira com live, tá bom? Todos os dias nós temos lives. Os horários estão dando uma variada aí, por causa dos picos de internet. Mas é só vocês ficarem de olho no que a gente vai divulgar no dia. Provavelmente vai ser às 5 da tarde de novo. Mas, né? Fica de olho. Algumas podem ser um pouquinho mais tarde, tá? Todos os dias tem conteúdo muito legal aqui pra vocês. E eu quero convidar vocês também a acessarem o nosso blog. Da Mimocrafts blog.mimocrafts.com.br Tem muito conteúdo lá. como esses aqui e vários outros, milhões de outros pra vocês aprenderem mais, tirarem mais dúvidas, ok? Aproveita, gente, os conteúdos que estão lá. Dúvida que vocês tiverem, podem mandar pra gente. Pode mandar direct. Pergunta. Não fica com dúvida aí, tá bom, gente? Ah, e última propaganda que eu quero fazer. A gente lançou essa semana... Ó, a Larissa colocou o blog aí pra vocês, ó. Gente, eu aprendi a esconder comentário, mas eu não aprendi a pinar o comentário aqui. O que eu fizer... Ai, cada dia é uma coisa, né? Mas tá bom. Última propaganda. A gente acabou de lançar o nosso curso sobre as máquinas da Cricut. Um curso sobre a Maker e o outro curso sobre a Cricut Explore, que foi a que eu usei aqui. Gente, dá uma olhada lá. Muito legal. Pra você que já tem o equipamento. Pra você que tá pensando em comprar o equipamento. Nossos cursos ficaram bem legais. Larissa também colocou o link aqui pra vocês. Larissa tá sagaz. Acessa. Tá muito legal. Tá muito completo. Acessa lá pra vocês darem uma olhada. Tá? Nossos cursos acabaram de ser lançados. Muita gente ainda nem sabe. A maioria ainda nem sabe, né? Mas dão uma olhada lá, porque ficou muito legal. Gente, eu vou ficando por aqui, então. Pra não cair na cara de vocês, porque toda live minha corta na hora. Deixa eu ver quanto tempo. Cinco minutos, ó. Foi muito bom. Obrigada pela presença de todos vocês. Que bom que vocês gostaram do projeto do quadro. Façam com outras palavras, com outros materiais, com outras cores. Eu vou tentar finalizar esses aqui, que eu vou tentar não. Vou finalizar esses aqui, que eu comecei com vocês. E vou mostrar o resultado depois. porque eu acho que as cores fazem muita diferença num projeto assim, né? Que o projeto é que dita a cara do... A cor é que dita a cara do projeto, né? Que bom. Obrigada pela presença, pelo apoio de vocês. E até segunda que vem. Vamos ter mais live, enquanto a gente estiver de quarentena, né, gente? Tá bom? Beijos pra vocês. Obrigada. E até mais. Tchau. 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 Tchau.